Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Emerson Paranaguá e hoje vocês vão ver um look bem básico de maquiagem. Sabem que eu tava investindo aqui no canal pra fazer esse tipo de look de filmagem pra vocês. Eu ainda tô me adaptando na filmagem, então pode sair com umas filmagens um pouquinho ruins, outras boas. Mas eu tô me adaptando, uma hora eu chego lá. Mas o vídeo de hoje era pra trazer um look básico pra você fotógrafo, pra você maquiador, realizar nas suas clientes. Então assim, maquiagem não pode ser lavada. Então se você encontrar um modelo que fale, ai não, ou uma grávida, ou um ensaio que você fale, não, não gosta de maquiagem. Tenta convencer ela, porque tem que ter uma maquiagem um pouquinho forte pra se destacar na área dos olhos. Óbvio, tem gente que não quer, então você vai de acordo com a cliente. Mas se você for fazer uma maquiagem, você tem que lembrar que sai um pouquinho mais lavado na hora de edição. E depois vai dar mais trabalho pro fotógrafo. Então é bom deixar o olho um pouquinho marcado, mas ao mesmo tempo uma coisa mais sofisticada. Então eu optei por realizar um marrom. Então marrom em toda a pálpebra, bem esfumado, bem acabado, tanto na área de cima quanto na área inferior. E depois eu coloquei alguns brilhinhos, porque além de você maquiar pra ir pro ensaio, o modelo ou a pessoa que vai ser fotografada gosta de se ver bonita. Então eu coloquei alguns brilhinhos pra dar aquele charme, coloquei uns cílios postiços e fiz uma pele bem bonita, bem iluminada, pra que a pessoa também se sinta bem. Além de fazer as fotos, ela vai se sentir bem com aquela maquiagem e depois ela pode usar pra qualquer outra coisa. Espero que vocês consigam conferir tudo certinho aí. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse aqui nesse canal, peça um curtir e ajudasse a divulgar nas redes sociais pra aquele seu amigo que é fotógrafo ou aquela sua amiga que é maquiadora ou vice-versa. E como esse é meu primeiro vídeo, eu gostaria muito que você deixasse as informações abaixo do que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Dicas de looks ou ideias ou do que eu deveria mostrar aqui no canal, até mesmo com relação à cor do filmagem. Vocês estão vendo que essa cor está bem melhor do que a cor do vídeo, né? Eu tô aprendendo ainda, mas eu vou dar um jeito! Além disso, não deixa de se inscrever lá no meu Instagram, que é arrobaemersonparanaguá, que a gente pode ficar antenados. Fiquem bem, confiram o vídeo a seguir. Tchau! Eu tô utilizando esse tônico de uma marca chamada O Linear Tonic. Eles são uns sachês de tônico, então eu tô experimentando e eu resolvi usar na Cris. Após utilizar o tônico, eu tô utilizando muito essa plaqueta que eu recebi da Macrylan. Ela é ótima pra você não ficar utilizando produtos com as mãos. E aí, eu tô aplicando com esse pincel um hidratante da Embryolise pra peles oleosas. E o que sobra geralmente nas plaquetas, eu aplico abaixo dos olhos, pra ter aquela parte bem, bem, bem hidratada. Eu espero ele secar, e assim que seca, eu tô utilizando o Master Primer da Maybelline. Eu não sei se ele vende em todo local, mas aqui tem na Polônia. Talvez você encontre aí no Brasil. A cor dela é o número 7 da Mary Kay, e eu tô aplicando com esse pincel muito gostoso, muito bom mesmo de utilizar o A32 da Macrylan, pincel de base. Uma vez que eu aplico a base, eu volto com uma esponjinha, uma Beauty Blender, e vou esfumando toda a base aplicada. Então, tudo que tem pra não deixar marca, sabe? Perto da orelha, perto da raiz do cabelo. Agora a gente tá usando uma base da L'Oreal, o número dela é 200 ou 300, eu vou colocar na descrição abaixo. Então, eu vou marcando toda a área escura, e depois eu volto com o corretivo e venho marcando a área clara. Como essa base da L'Oreal é muito clara, eu venho com outro corretivo e só faço um pequeno tracinho, assim, pra acentuar um pouquinho o contorno. E aí, com esse corretivo, ele é a Makeup Revolution, é o C09, ele bem claro na pele dela, pra mim ele ficou ok, mas na pele da Cris ficou mais claro. E aí, a gente vem com batidinhas, sem muita pressão, só, sabe, tentando dissolver um pouquinho o produto, mas não muito, porque se você tenta muito, ele acaba saindo demais o produto e não é nossa intenção, tá ok? Batidinhas bem levinhas. E aí, eu faço já todo o acabamento em volta do rosto, pra não ter que ficar voltando, é melhor já fazer agora, pra não ter que ficar voltando no final da maquiagem. Então, vai, desce bem a base no pescoço, pra não ter máscara também, tá bom? Então, eu tinha aplicado um pouquinho de pó, eu uso um pó bem baratinho, vou deixar na descrição abaixo, e geralmente ele acumula um pouquinho, então eu selo, faço o baking e depois eu arrasto pro resto do rosto o que sobrou de pó, tá? Eu tô usando esse bronzeador da Bourjois, é aquele que tem cheirinho de chocolate, mas pra mim não parece ter. E pra sombra, e pra fazer a área dos olhos, eu utilizo um corretivo, talvez seja o mesmo corretivo que eu utilizei pra fazer a iluminação dela, e aí eu venho esfumando ele com o pincel da Macrylan, de cerdas sintéticas. O que eu apliquei pra recortar a sobrancelha também é da Macrylan, tá? Da linha Ecos. E aí, eu vou pegar um pincelzinho réplica da MAC, e vou aplicar qualquer pincel de aplica sombra, eu vou aplicar uma sombra mais iluminadora. Pode ser um iluminador de pele também, mas eu queria que aquela área tivesse toda iluminada. E também ali no cantinho interno, com o pincel da linha Ecos, da Macrylan. E aí, eu venho agora com uma sombra marrom. Então, ela é um marrom, se eu não me engano, ela é o 289, ou o número 300, da Inglot. Eu vou deixar na descrição abaixo. Eu aplico em todo, em toda a pálpebra móvel. Eu já fiz um vídeo, é o Back to Basics, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês checarem, ok? Eu aplico em toda a pálpebra móvel, depois eu volto com o pincel limpo e venho esfumando a bordinha. Então, eu cortei, como já tem um vídeo pronto, eu já cortei essa etapa, tá? E aí, eu fiquei na frente da câmera, mas eu fiz a sobrancelha off também, porque já tem vídeo aqui no canal explicando como fazer sobrancelha. Pra parte inferior, como ela usa lente, eu dou preferência pra quem tem lente, aplicar um produto mais cremosinho. Então, esse é o delineador da Inglot, em cor marrom. E aí, depois eu venho com a sombra por cima, assim, esfumando esse delineador. Primeiro eu esfumo o delineador, depois eu venho com a sombra pra selar. Porque eu não gosto que caia sombra dentro da lente das minhas clientes, ou das minhas amigas, não importa quem seja. Mas eu fico com receio, assim, de aplicar a sombra um pouquinho abaixo pra, né, pode entrar e estragar. E aí, depois eu venho com um pincel grande, mais limpinho, e vou fazendo os acabamentos de toda a sombra. Toda, toda, toda. Aplico o Fix Plus, só pra ele tirar aquele efeito do pó. E também pra me ajudar a colar um glitterzinho, que é o Reflect Gold da MAC. E também pra aplicar esse iluminador muito maravilhoso, que é o Soft Chained Dental. Por cima do iluminador, eu volto depois com o iluminador que eu comprei na Primark. Já não tem mais na coleção da Primark, mas ele deixa mais clarinho. Esse batom é um batom muito maravilhoso, que combina com vários tons de pele da Eudora. Se eu não me engano, é um nude chique, mas ele vai estar na descrição abaixo, tá bom? E pra finalizar, eu apliquei os cílios postiços com a minha cola da Atelier Paris. E venho com o delineador Noir da Sephora. E aí, no cantinho, eu deixo o delineador bem meio líquido e passo o pincel, assim, pra ele esfumar. Isso aqui é uma dica muito maravilhosa, que eu assisti recentemente. Pra que os cílios não fiquem grudando, você só aplica ou passa um pouquinho de máscara no cotonete. E aí, finalizamos! Música